E chega na linha de fundo, que grande jogada, finalização em cima do zagueiro, a tentativa no rebote, a bola sai pela linha de fundo E aí no rebote você acompanha na repetição pra tirar todas as dúvidas, olha que boa jogada do Winner O pessoal vai participando, o Bahia de Feira também, chegando ali com o perigo, ajeitou no peito, pode ser oportunidade, a divisão da bola, o Marcelo foi melhor na defesa Tem uma grande oportunidade nessa cobrança de falta, chegou o Zulu, mandou uma pancada na trave E olha, se ela vem um pouquinho mais baixa, eu sei que o Marcelo ia se esforçar, ia tentar a defesa, mas não sei se ele ia conseguir não Olha a chegada do Jacuipense, Pablo, penalti Penalidade máxima para a equipe do Jacuipense Ajean, para a cobrança do pênalti, a batida Gol Do Jacuipense Para a alegria da pequena torcedora, ajean Camisa 9 Agradece, agradece muito Vai tentar ir de longe, hein? Direto para o gol, Alain fez a defesa Apoio, Caixa, BYD, Bet Nacional, Embasa, Bahia Gás, Governo do Estado, Bahia Apoio Apoio